Em Sertãozinho, um homem foi preso em flagrante por importunação sexual ontem à tarde. Imagens de câmeras de segurança mostram quando ele é flagrado por crianças e adolescentes se masturbando dentro de um carro que estava estacionado. Testemunhas alegaram aí que ele estava inclusive sem o short e tentou atrair os jovens até o veículo. Os estudantes chamaram os pais que foram até o criminoso e aí acionaram a polícia. O autor foi encaminhado à cadeia de Pradópolis, onde agora permanece à disposição da Justiça.